Estamos de volta para a última parte do Roda Viva com a Fátima e quem vai perguntar agora é a Roberta Malta. Fátima, o Tony perguntou se você tinha um plano B quando apresentou o projeto do encontro, você disse muito seguramente que não. Você disse em entrevista que desistiu da carreira de bailarina porque você entendeu que você não ia ser a primeira bailarina do Teatro Municipal, você só seria mais uma bailarina. Então, o que me leva a crer que você é uma mulher de certeza, assim, de que você sabe onde está pisando. Você tinha segurança, quando você decidiu, então, entrar no jornalismo, você sabia que você ia ser um dos rostos mais emblemáticos do jornalismo televisivo e, se sim, quando que você entendeu isso? Eu não pensava em trabalhar em televisão, eu nunca tive uma aula de televisão com equipamento na faculdade. Na época, a UFRJ não tinha laboratório de jornalismo, meu professor dava aula no quadro, na lousa, né? Então, quando eu vi que a Globo ia fazer um curso, que foi o que eu fiz, eu me interessei para conhecer. Eu tinha acabado de ser contratada no Globo, tinha feito dois anos de frila, tinha conseguido ser contratada, estava super contente, estava achando o máximo. Tinha feito uma capa de segundo caderno, era coisa que, olha, que sonho. E aí, quando eu cheguei lá no curso e eu fiz a primeira reportagem, eu falei, pronto, é isso, é aqui que eu vou me desenvolver. Ali eu achei que era o meu veículo, mas o que ia acontecer comigo? Não, assim, eu contei com a ajuda de muita gente, desde, assim, dos rapazes que iam para a rua, os técnicos, na época, você saia com operador de microfone e iluminador, que diziam, não, esse cabelo não vai dar. Acharam dois grampos, porque eu usava um fio reto e ficava aqui. Aí, acharam dois grampos, eu prendi a frente do cabelo para o rosto aparecer mais. A blusa era branca, a primeira matéria, era branca, no fundo branco, era uma exposição de litografura, nunca vou esquecer. Então, assim, cada hora alguém, mas no curso ainda, eu fiz uma matéria sobre a reforma do Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Eu falei, nossa, se eu fosse repórter, eu pensei, já ia para o ar agora. E esse imediatismo, já era o que eu gostava, né? Essa sensação de que fez, fez, não fez, não tem como chegar na redação e ficar tentando apurar, porque eu não era uma repórter, estava começando, não ia ser aquela repórter que ia ter chance de apurar uma baita de uma matéria. Fez, fez, minha filha. Não fez, não vai para o ar, né? Isso eu curtia.